O que? A Maria Clara? Eu não acredito que a Maria Clara aprontou isso Não, pode deixar! Deixa comigo que eu já vou falar com ela Muito obrigada por avisar Maria Clara! Já vou mamãe A senhora me chamou? Chamei sim! Acabaram de me ligar da sua escola E me disseram que você aprontou Que história é essa, Maria Clara? Ah, mãe, você sabe como é que é a minha turma? Terrível! Eu tava fazendo a minha tarefinha E a Jéssica não deixou eu fazer Ainda ela não fez a dela e me atrapalhou Sei, Maria Clara, e o que foi que você fez? Eu taquei o estojo nela Que coisa feia, Maria Clara E por que você não me chamou? Ah, mãe, é porque até onde eu sei Você não é muito boa de pontaria Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto